Olá pessoal, tudo bem? Sou o deputado federal Cabo Sabino, vou postar esse vídeo ao vivo aqui na minha fanpage para você ter uma ideia do que estão fazendo, como estão roubando agora os carros em todo o Brasil. Por isso você preste bem atenção e compartilhe com seus amigos, isso é a pura verdade, sou eu mesmo que estou gravando, você vai ver. Estou aqui com um abridor aqui, um controle remoto aqui do portão do condomínio, pode ser da sua casa, observa bem. Vou mostrar agora aqui para você o meu carro, está aqui parado, o carro que a gente anda, ele está destravado, espero que você possa ver, agora travou, está destravado, vamos abrir o carro aqui, você está vendo aqui, travamos, está travado, agora destravou e eu vou segurar aqui, estou segurando aqui o controle, o Guedes está aqui do lado, nosso amigo está tentando travar o meu carro, não trava, não trava, não trava, não trava, agora eu vou soltar aqui o controle, vou soltar o controle e aí você vai ver que o carro foi travado novamente. O que está acontecendo? Os bandidos estão fazendo isso na sua casa, os bandidos estão fazendo isso aí em todo o Brasil, você chega com o portão controle remoto, você chega, imagina você numa praça, você vai estacionar e aí deixa o seu carro, aí você só clica no controle remoto do teu carro, onde você está e às vezes nem olha, só que o bandido estava lá esperando com o controle de qualquer portão automático aí, segurando fixo, você pensou que travou, mas não travou o seu carro, por isso em qualquer lugar que você chegar, quando você acionar o controle remoto do seu carro, vá lá, acione e confira se realmente fechou, tá bom? Olha, essa dica pode valer o seu patrimônio, às vezes, o que você passou a vida inteira guardando aí para comprar um carrinho e quando você voltar pode estar só o endereço. Pessoal, vale a pena certas dicas, um forte abraço, valeu pessoal, um abraço!